Olá, você que acompanha o Portal GCN, muito bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 18 de agosto, e com você as principais notícias do seu dia. Enfim, as pessoas menores de idade estão sendo vacinadas contra a Covid-19. Nesta quarta-feira, as pessoas com 17 anos ou mais que possuem comorbidades ou as meninas que são gestantes ou puérperas, que estão a 45 dias após a gestação, podem se imunizar. A imunização dessas pessoas está acontecendo no Clube do Internacional, na estação, e também na UBS da Santa Clara, até às 16 horas da tarde. Além disso, a prefeitura continua vacinando a população em geral com 18 anos ou mais e também aplicando a segunda dose de Coronavac e AstraZeneca. Tem também o Estado, que repassou um valor de R$ 27 mil para a pasta de ação social para investir na população em situação de rua. Por fim, Franca registrou 166 casos de coronavírus na última terça-feira e é o maior número dos últimos 13 dias. Além disso, duas mortes foram registradas pelo vírus aqui na cidade. Essas e outras notícias você acompanha ao longo da programação do Portal GCN e também da Rádio Difusora. Tchau! Tchau!